Gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio à época e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime um crime contra o presidente da república. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal. No caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. De toda reunião, as advogadas devem ter falado 80% da reunião, contando os episódios. O presidente Bolsonaro pouco se manifestou. Quando o presidente se manifestou, sempre informou que não queria favorecimento. Falou para as advogadas que as pessoas eram públicas, poderiam falar com elas, mas por meio delas, o presidente sempre se manifestou que não queria jeitinho, muito menos tráfico de influência. As advogadas haviam pedido um início de investigação por meio do GSI. Nesses momentos, eu me manifestei contrariamente em todas as oportunidades da reunião. Falei que a inteligência não tem como tratar dados de sigilo bancário, fiscal. Não haveria o resultado pretendido. A atuação do Ministério do GSI, nesse sentido, seria prejudicial, inclusive, para o general Heleno, que não seria a via correta e não teria resultado. Ou seja, informamos que o que deveria ser feito era se identificar a própria receita para a abertura de procedimento interno administrativo na forma legal para qualquer desvio de conduta que possa estar acontecendo. As advogadas ainda informaram que já estava judicializada a questão. Então, nós informamos que entrasse com a questão, com os dados, com as informações, dos juízos competentes, inclusive no STF.